Vai rolar samba lá no Zeca em Xerém Vai rolar samba lá no Zeca em Xerém Tem muita gente famosa feito nota de cem Tem muita gente famosa feito nota de cem Vai rolar samba lá no Zeca em Xerém Vai rolar samba lá no Zeca em Xerém Tem muita gente famosa feito nota de cem Tem muita gente famosa feito nota de cem Muita gente ilustre vai estar no pagode do Zeca pra cantar Vai rolar samba até o dia clarear Tem a velha guarda da portela que também vão ali prestigiar Essa raiz que nunca pode acabar Ele é pagodeiro e samista também Deixou a barra, foi morar lá em Xerém Ele é muito humilde e ajuda o povão Pra ser sincero é um grande cidadão O Arlindo no Banjo, no Cavaco Aragão A grande dama que é nesse brandão Vai rolar samba lá no Zeca em Xerém Vai rolar samba lá no Zeca em Xerém Tem muita gente famosa feito nota de cem Tem muita gente famosa feito nota de cem Muita gente ilustre vai estar no pagode do Zeca pra cantar Vai rolar samba até o dia clarear Tem a velha guarda da portela que também vão ali prestigiar Essa raiz que nunca pode acabar Ele é pagodeiro e samista também Deixou a barra, foi morar lá em Xerém Ele é muito humilde e ajuda o povão Pra ser sincero é um grande cidadão O Arlindo no Banjo, no Cavaco Aragão A grande dama que é nesse brandão Vai rolar um versado Você pode contar Com o nosso fera Gabriel do Irajá Vai chegar o Sérgio, o Miriti O Xande mandando o pagodão Pete o cavalo pra fechar o pagodão Vai rolar samba, vai rolar samba Lá no Zeca em Xerém Vai rolar samba, lá no Zeca em Xerém Tem muita gente famosa Feito nota de cem Tem muita gente famosa Feito nota de cem Vai rolar samba Vai rolar samba, lá no Zeca em Xerém Tem muita gente famosa Feito nota de cem Tem muita gente famosa, feito notas de Zé Onde fica a zona sul das comunidades, irmão? Não sei não, mas eu posso lhe informar É no piscinão, mas eu posso lhe informar É no piscinão, mas vai chegar o verão Mulher nio fica à vontade Tem muita loura gelada, faz refrescar o povão Mas eu posso lhe informar É no piscinão, mas eu posso lhe informar É no piscinão Tem muito corpo sarado, todos eles bronzeados É impossível não olhar, em bumbum arrebitado E com certeza, meu bem, muito biquíni cravado E com certeza, meu bem, muito biquíni cravado Onde fica a zona sul das comunidades, irmão? Não sei não, mas eu posso lhe informar É no piscinão, mas eu posso lhe informar É no piscinão Basta chegar o verão Mulher nio fica à vontade Tem muitas louras geladas, faz refrescar o povão Mas eu posso lhe informar É no piscinão Tem muito corpo sarado, todos eles bronzeados É impossível não olhar, tem bumbum arrebitado E com certeza, meu bem, muito biquíni cravado E com certeza, meu bem, muito biquíni cravado Onde fica a zona sul das comunidades, irmão? Não sei não, mas eu posso lhe informar É no piscinão Mas eu posso lhe informar É no piscinão Basta chegar o verão Mulher nio fica à vontade Tem muitas louras geladas, faz refrescar o povão Mas eu posso lhe informar É no piscinão Mas eu posso lhe informar É no piscinão Tem muito corpo sarado, todos eles bronzeados É impossível não olhar, tem bumbum arrebitado E com certeza, meu bem, muito biquíni cravado Se a vida é uma arte Vivo de beleza pura Diga lá e espelho meu Pois na humanidade Sou a mais linda criatura Sim, a vida é uma arte Vivo de beleza pura Diga lá e espelho meu Pois na humanidade Sou a mais linda criatura E o ser humano encantado Por belezas naturais Desenvolveu a arte Da fisicultura E então surgiu Transformações E um corpo sarado E bronzeado Mexe com seu coração Sou mais minha ilha Nessa magia Existe muita união E um corpo sarado E bronzeado Mexe com seu coração Sou mais minha ilha E nessa magia Existe muita união E eu vou lhe provar E atravessei o mar Pois tudo é beleza pura E hoje tem jogo de cintura E escultor uma lenda E escultor uma lenda Mas a bulgaria E a festa é nossa Como os luzes de berri Se a vida é uma arte Vivo de beleza pura Diga lá e espelho meu Se pôs na humanidade Sua mais linda criatura Se a vida é uma arte Vivo de beleza pura Diga lá e espelho meu Pois na humanidade Sua mais linda criatura A vida é uma lenda A vida é uma lenda A vida é uma lenda Obrigado.